O Endenotícias de hoje começa falando sobre o transporte intermunicipal e também o rodoviário. O governo liberou atividade em todo o estado, mas a decisão final agora sobre retomar o serviço cabe aos municípios. Ainda vai depender das prefeituras a liberação do transporte intermunicipal e rodoviário. Mas a julgar pela necessidade de retomada econômica, a Federação Catarinense dos Municípios, a FECAM, acredita que muitos prefeitos devem aderir ao novo decreto. Vai ter também prefeitos que vão flexibilizar essa questão do transporte intermunicipal, como vai ter prefeitos que não vão desflexibilizar. E aí vai muito da relação que ele vai ter também com a sua comarca, com a relação com os outros prefeitos, uma vez que o decreto também remete à regionalização, para chegar a um entendimento da possibilidade. A prefeitura de Chapecó já havia liberado o transporte no dia 10 de agosto para as cidades com risco laranja. Em Joinville, uma nova portaria com medidas de segurança para a volta do transporte rodoviário entra em vigor dia 1º de setembro, mas o transporte continua suspenso. O prefeito de Florianópolis, Genaro Loureiro, disse que essa decisão ainda vai ser avaliada. Com a liberação do governo do estado, nós estamos estudando um protocolo que possa dar a mesma segurança que temos no transporte municipal, para a partir daí poder voltar a funcionar. Mas nesse momento, ainda está proibido os ônibus virem de outros municípios, o rodoviário, até a nossa cidade. De acordo com a nova portaria, as empresas de transporte rodoviário e intermunicipal vão ter que manter a ocupação de até 50% da capacidade dos ônibus. Isso, claro, com os passageiros sentados de forma intercalada. Ainda vai ser obrigatório o uso das máscaras dentro dos veículos e dentro dos terminais. E assim que terminar as viagens, todos os ônibus terão que passar por uma desinfecção. Dentro dos terminais, valem as mesmas regras de distanciamento social, de 1,5m, tanto nas bilheterias como nas salas de espera. E vai ser permitida a entrada apenas de pessoas que vão viajar. E qualquer colaborador que tiver sintomas de covid-19 deve ser afastado por pelo menos 14 dias. Para o secretário de Infraestrutura e Mobilidade, os ônibus de viagem devem voltar a operar aos poucos. Os dados nos permitem, como eu disse, de retomar isso com segurança. E se pontualmente o prefeito e a gente respeitam a autoridade local e de fato entender que não o deva, ela não será retomada. Mas a gente acredita, de fato, que mais de 80% do território catarinense vai voltar à operação do transporte intermunicipal. E aí E aí